Estimados internautas que acompanham este minuto de reflexão da Igreja Apostólica. Se o Senhor, a Senhora, você jovem, está sentindo só, aborrecido, perdido nessa vida por causa das lutas, das dificuldades, lembra da promessa de Jesus antes de ser crucificado? Ele disse, não vos deixarei órfãos. Órfão quer dizer destituído de sua graça, de sua unção, da sua misericórdia. Ele prometeu também que nos tempos da regeneração, que é nos tempos atuais, ele enviaria outro Consolador. E este Consolador ajudaria a não somente entender a mensagem de Cristo, como fazer também a tua santa vontade. Então, se buscar a unção dele, por meio da sua oração, pedindo a graça da santa avó e do nosso santo, querido irmão Aldo, profeta do Altíssimo, conseguirá passar por essas dificuldades e vencer na vida. Tenha todos um bom dia.